Quem não é, não se esconde, quem não é, não se esconde, é o ponte do Redoceno, Redoceno, Redoceno É como o Jumbo da época, e o Né Balané, o marido é que é o PN29 O DJ TK é o cara sem limite, é o cara sem limite Quem não é, não se esconde, quem não é, não se esconde, é o ponte do Redoceno Vamos entrar na mão de alão, gosto pura Onde a novinha conhece a prostituição, a prostituição, a prostituição Eu vou socar essa novinha, botar ela pra um ar Vou socar essa novinha, botar ela pra um ar Vou socar essa novinha, botar ela pra um ar Vou socar essa novinha, botar ela pra um ar Whicho é só que vou, sem parar Whicho é só que vou, sem parar Eu tava com as coisas, eu sou assim, não vejo que tem tempo E nem de todas as pernas, eu tô rifado Pera de dizer, algo que você faz Mas só eu trago a tua caixota Que caixota, que caixota Por cima da piroca, tu quer que eu soque na tcheca Tu quer que eu soque na tcheca Tô abespera Eu te taco, eu te taco, eu te taco, piroca Tô abespera Eu te taco, eu te taco, eu te taco, piroca Tô abespera Eu te taco, eu te taco, eu te taco, piroca Eu te taco, eu te taco, piroca Aí, comentário a mão de Alonso Gosto pura Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL